Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clicalinha Informática. Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo sobre educação EAD, educação à distância. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Aí deixa aí suas dúvidas que nós vamos respondendo, tá bom? Então vamos lá. Conceitos de educação à distância. Então aqui eu usei o material de apoio, tá? Tá aqui a fonte, quem quiser pesquisar depois, tá? A gente deixou ali também na descrição do vídeo. E vamos lá. Então tem alguns aspectos históricos que a gente tem que saber, né? Então, em 1994, a gente sabe, começou a expandir a internet no Brasil. A partir das privatizações, da telefonia, a internet foi se popularizando. Então, veio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB de 96, né? Em dezembro de 96, ela foi oficializada. Então isso é importante você saber. Que em 96 que foi oficializado o uso da internet para ensino pela LDB. E aí começou os primeiros cursos apoiados pela internet e videoconferência. Claro que nessa época ainda tudo era muito precário, né? A internet não era acessível a todos e ainda tinha muito o que melhorar, tá? Aí nós temos um conceito aqui que é o AVA, tá? Isso é muito importante. AVA. O que é AVA? AVA são ambientes virtuais de aprendizagem. Então, começou a ser produzido esses ambientes, tá? Esses sites onde a gente consegue colocar vários materiais para estudo, para compartilhamento de informação, fórum de discussão, postagem de atividades. Então, o AVA, ele é um ambiente feito para ensino. Nós temos como ambiente de aprendizagem, nós temos o Google Classroom, nós temos o Moodle, que é um dos mais famosos, né? Por ser livre também, o Moodle é a ferramenta mais famosa de ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, acredito que seja o melhor ambiente de aprendizagem é o Moodle e o Classroom. São os dois mais famosos. Historicamente, nós temos ali no século XIX, né? Então, começando ali, no finalzinho de 1800, né? A gente começa a ideia de como que estuda a distância. Então, agora aqui vem um conceito mais antigo de como era o ensino. Como começou o ensino à distância? Então, ele começa ali no século XIX ainda, tá? Então, 1800 é alguma coisa, no finalzinho, por produção de material impresso. E distribuição via correios. Então, é o famoso ensino por correspondência. Esse ensino, ele dura ali, até mais ou menos 1970, por aí, ele vai. Então, ele vai do século XIX ao século XX. Então, ele vai de 1800 e alguma coisa, até 1970, por aí, até... Ele vai seguir em frente. Tá? Porque era o meio mais popular de comunicação. Depois, do segundo terço do século XX, então, se a gente pegar ali de 70 em diante, começou a usar recursos de rádio e televisão. Para difundir o quê? Os programas de apoio, de ensino à distância. Mas como suporte do material impresso. Então, o material impresso, ele ainda segue sendo enviado. E você tem ainda a televisão e o rádio. Então, programas de televisão. Nós tivemos o Telecurso 2000. Lembra? Tinha vários programas de ensino à distância. Então, essa experiência, ela era usada no mundo inteiro. E foi bastante explorada, o quê? Na América Latina. Então, aqui na Colômbia, México, Venezuela. Então, toda a América Latina utilizou-se muito desse recurso. Tá bom? Então, aqui entre 60 e 70, então, foi usado também como vídeo. O vídeo cassete, né? Transmissão de rádio e TV. Isso aqui é a mesma coisa que a gente falou. Mas o vídeo que nós tínhamos, na época, era o vídeo cassete. Para quem não conhece vídeo cassete, nada mais é do que um aparelho que tinha uma mídia, que era uma fita magnética, que transmitia vídeo, né? Então, era tipo um aparelho para assistir vídeo, porque não tinha stream de vídeo, né? Então, a gente... A ideia de stream de vídeo, de vídeo na internet, do jeito que é hoje, ela surge bem mais para frente. Se a gente for pensar no smartphone, aí é uma coisa nova, né? Se popularizou mais ali em 2013, 14. Então, pensa, não existia essa ideia que tem hoje. Então, era utilizado para vídeo, o vídeo cassete, tá? Também. E a rádio e a TV. Então, todo o mecanismo de mídia que tinha aqui, na época, era este. No final do século XX, então, quer dizer, 1990, dos anos 90, de 1990 em diante, a gente já começa a ter um pouco mais de melhoria na questão de recursos tecnológicos nas casas. As pessoas começam a ter computador em casa. Eu fui ter meu primeiro computador em 91, por exemplo, mas em 94, 95, já era mais popular. E vem o CD-ROM. O leitor de CD, ele surge nessa época de 94, 95, 96, 97, então ele fica muito popular. Então, começa a se distribuir as mídias educacionais por meio de CDs e rede de dados, que é a internet. Então, isso começa a substituir daquele material mais antigo, né? Então, a pessoa recebe um CD-ROM com todo o material, com vídeo, na sua casa. Então, vinha CDs por correspondência, vamos colocar assim, né? Então, esse é um perfil que começa a usar o quê? Metodologias digitais de ensino, tá bom? Seguindo aqui, também no final do século XX, né? Tem a transmissão via satélite. Então, aí você atinge alcance continental, porque o satélite, ele está posicionado fora da órbita terrestre, né? Então, o sinal, ele é transmitido da Terra, atravessa a atmosfera, é um sinal que bate nesse aparelho, e esse aparelho replica, ele é um espelho que joga esse sinal, como ele está muito alto, ele consegue atingir uma área geográfica muito grande, né? Então, começam cursos distribuídos em mais regiões. E aqui, continua a ideia lá que eu falei para vocês, é o mesmo slide, né? Na verdade, está duplicado, mas foi bom que eu peguei a questão do satélite aqui. Aí, nós temos aqui as gerações. Isso aqui é muito importante. Nós temos várias gerações. E geração de educação à distância começa com aquela primeira que a gente falou, que é por correspondência, né? Então, o papel impresso, ele é o principal meio, né? De comunicação. Então, a comunicação do estudante com a instituição, ela era feita por telefone ou por correio. Então, era assim que acontecia. E também tinha apoio presencial, em alguns casos, né? Então, imagina que você tinha uma sede em São Paulo, da sua empresa, que você ofertava um curso de conserto de rádio. E você mandava os materiais, e a pessoa poderia também presencialmente tirar dúvida na sede. Vamos colocar assim. Aí, na segunda geração, vem algumas tecnologias. Então, aqui começa um processo mais tecnológico. Então, da década de 60 ao final de 80. O que nós tínhamos no final de 80? Alguns meios diferentes. Nós tínhamos fita de vídeo. Então, aqui nos anos 80, nós tínhamos o famoso videocassete. Videocassete era um aparelho que podia assistir filme, assistir vídeo em casa. Então, isso era uma coisa bem inovadora para a época. As pessoas não precisavam ter televisão. Eles passavam um programa, e podiam alugar um filme, e assistir em casa. Porque não tinha internet. Vamos lembrar aqui que ainda a internet engatinhava. Tá bom? Então, múltiplas tecnologias. Então, segunda geração, o que acontece? Além do teu impresso, nós temos outros meios. O fax é um tipo de comunicação que a gente podia mandar uma imagem pela linha telefônica. É um aparelho ligado à linha telefônica. Você discava para outro aparelho, pedia um sinal de fax. Ele sincronizava com o seu aparelho de fax, e você colocava um papel aqui na sua casa e saia do outro lado. Então, lógico, hoje nós temos WhatsApp, várias tecnologias que isso parece ser inviável. Mas, na época, isso aqui é inovador. As empresas usavam para fazer pedido de materiais, enfim, para o fornecedor e tal. Fita cassete de vídeo e de áudio. Então, fitas, né? Fita de áudio é nada mais é do que uma fitinha magnética também que tinha som. Podia ter a aula ali, né? E programas de televisão. Então, segunda geração, o que não tem na segunda geração e o que tem na segunda geração e o que não tem na primeira. Então, a segunda geração conta com tecnologias da época, fax, vídeo e fitas cassetes, tanto de vídeo como de áudio, e televisão. Então, isso aqui marca a segunda geração. A primeira, papel impresso. A ideia principal, comunicação por telefone e correios. Aqui vem o vídeo. Aqui começa a parte de imagem, com fitas de vídeo cassete e áudio também cassete, que também é uma fitinha menor. E programas de televisão. E a terceira geração? Então, vamos lá. Perceba que vai acumulando, né? Os conhecimentos. Não vai abandonando também o impresso. O impresso continua. Na terceira geração, vem o multimeios. Então, ele já é no final da década de 80 até o início, até o final do milênio. Quer dizer, vai de 1980 ao ano 2000. Então, o que acontece? Computadores. Então, aqui na terceira geração, o uso de computadores em rede. Aí, a gente tem o que? A internet. E além disso, o apoio de programas de computador. Porque eu tenho computador, agora eu posso ter programas de computador. E esses programas vão estar armazenados aonde? Para enviar para a pessoa. Em CD. Então, o CD, esse multimeios, a terceira geração, quem fez EAD nessa época, recebia por CD todo o material. Programa, recebia material impresso, impresso, desculpa, material digital, enfim. E algumas ferramentas também, como chat, para tirar dúvida. Então, aqui começa a comunicação com o uso da internet. Uma internet ainda lenta, mas a internet lenta, porém, as pessoas já começam a ter computadores. Então, a terceira geração marcada pelo uso do computador e do CD-ROM. E a internet ainda de forma mais comunicacional na questão de chat, tira dúvidas. Então, começa aqui, na terceira geração. A partir do ano 2000, na quarta geração, nós temos o início da banda larga, que são as internets de ADSL, de alta velocidade. Então, isso muda toda a forma da gente usar as mídias, os computadores, os cursos online, tudo muda. Então, como essa internet de banda larga, ela chega para muita gente, então, a comunicação melhora bastante. E daí é possível o quê? Mudar toda essa experiência de aprendizagem. Começa a surgir os avas, começa a ter possibilidade de videoconferência. Então, a quarta geração é onde a gente tem videoconferência, nós temos ambiente virtual de aprendizagem. Aqui começa a melhorar bastante a questão da internet. E a quinta geração, então, ela já muda bastante a questão das interações entre docente e aluno. Então, a quinta geração é a geração que a gente está agora. Ela traz todas as tecnologias que a gente viu lá atrás e diversas outras possibilidades no ensino. Por quê? Muitas tecnologias foram criadas, software foram criados, né? A gente tem não somente a videoconferência, ela muda muito de formato, porque na quarta geração a videoconferência é mais o espectador, ele participa de uma forma mais passiva. Não é igual hoje, porque assim, você transmitir para vários é mais fácil, mas na hora de todos comunicarem, todo mundo precisa ter uma internet boa, né? Então, não era essa realidade na quarta geração. Agora, na quinta, todo mundo tem banda larga suficiente para entrar numa Meet, entrar num Microsoft Teams, entrar nos programas de videoconferência e trocar informação. Então, nós temos essa geração. Então, o que fica marcado aí, o que é importante a gente estar ligado e estar sabendo é o seguinte, temos cinco gerações, né? Geração do impresso, geração do vídeo por fita cassete, videocassete, televisão, e vai indo até chegar ao que temos hoje. A partir do ano 2000, a banda larga possibilita uma expansão, tá? No Brasil, a educação EAD, ela é oficializada, né? Nós temos vários modos de educação à distância, de ensino à distância, nós temos totalmente à distância, nós temos semipresenciais, que a pessoa, ela tem que ir um dia por semana, ela vai, né? A gente chama de educação híbrida, ela faz parte do ensino à distância, outra parte ela faz presencial, então tem vários tipos de possibilidades aí. Alguns cursos ainda não possuem essa autorização de ensino à distância, então nós temos vários cursos que não são autorizados, né? Medicina, Direito, enfim, cursos de mestrado, doutorado, né? Esses cursos ainda a gente não tem previsão legal de liberação para ser totalmente à distância, Tem alguns requisitos no mestrado, tem algumas disciplinas que podem, outras não, enfim, então é algo ainda que está em aberto. Outra coisa importante é o seguinte, o Brasil passou por um processo de expansão do ensino à distância, principalmente com as universidades abertas do Brasil, então, nós temos uma época aí de 2000 e 2008, mais ou menos em diante, 2006, 2008, que surge uma política pública de universalização do ensino superior, e para fazer essa universalização do ensino superior, não sei se eu posso dizer universalização, mas essa expansão do ensino superior, várias universidades federais, estaduais, ofertaram cursos à distância superiores, então, a gente tem até hoje universidades que ofertam gratuitamente cursos à distância superior, e isso, assim, é uma questão muito difícil, o curso à distância depende muito da organização do estudante, depende muito do comprometimento, é mais difícil que o presencial, uma vez que você tem que ter uma rotina muito organizada e um comprometimento muito grande por conta das atividades online, você tem que cumprir prazos e você estuda sozinho, então, não é para qualquer pessoa, alguns se adaptam bem a esse modelo e outros já não, nem tanto, mas é isso, então, fico por aqui, um grande abraço, curta esse vídeo, se você não curtiu ainda, clica ali, uma forma de me ajudar, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.